E aí, pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! Fica-se apresentador. RimaClichê, RimaClichê, realmente é verdadeiro. Eu aqui tô rimando mó malte, ganhando o segundo e levei pro terceiro. Falou pra nada, essa é verdade, vou falar pra vocês entenderem. Porque eu continuo em você, não vai poder ver, então vai rar a boca de ele se quer eu arrumar a língua a você. Tá ligado, meu mano, você é o braço. Só que não, só que não, que hoje cê tá tomando no house. Mas cê sabe pior que dá no fica. Já voltou meio zumbi e tava um pouco lembrado que é de hoje. Hoje cê morre por ligas. Já pegou o toco na mão? Vem e fala, hoje cê morre por ligas. E com seu MC decorando da hora. Mas como eu, Joyce, mas ninguém liga. Mas independente, conta até amanhã. Essa sua cabeça parece a bola de bens. Vão só pegar e sentar como fazer o homie run. Essa não é o escravo que eu falo pra você. Apago contigo porque cê é o pau no cu. Cê sabe que não, mano, que tudo é sujeito, homem. Cê quer fazer o homie run suado? Segura o taco dos olhos. Cô, cê, cê, cê. oi 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 o da leste como não sabe quem sou o meu nome cê conhece conheço seu nome conheço você já vim com o microfone mas pega essa visão que mano eu já não nego pra ser coiote pão no seu cu eu sou caramelo ok parceiro você mostra quando você é caude ganou o bagulhonte e já tá de palhaçada não passou um dia e já tá dando carteirada tô dando carteirada mas foi meu título que cê veio jogar na lata se fosse parceiro fazia um memo também estadual do madrão madrão ele não fez eu não tenho estadual mas eu não que venho nós arruma dois estadual sem nacional não é porra nenhuma e calma calma que meu verso eu nunca desperdiço esse ano não deu mas foda-se os picos tudo bem simulando as camas não tenho porra nenhuma pelo visto empatamos rapaziada seis perexia dois estadual não é nada e zero é o que primeiramente vai se fuder foda-se que você vem pra tentar me bater deixa eu te falar sabe que eu sou saca e vou te bater você vai voltar pra casa e aquilo pisa nunca mais e justamente abaixa a bola pra cacete terceiramente é só na casa e assim o tapete entende que agora não é escola agora pra me explicar eu tá rimando cheio de lag na sua rima não é dava pra fazer o pau de cê pisar sabe o que eu fazendo assim? não mandou mais rimar pra esse animal cê quer que eu abaixa a bola? abaixa a bola agora eu vou abaixar a sua mora não mandou mais rimar pra essa dança dele é puro drama já tá baixando aproveitar que cê ajoelhou agachimando o rl tá suave é o jane invejoso vou provar que te matei e cê vai ser mentiroso mas eu na joelhei eu fiz assim porra geral viu? Esse papo de peneirais tá seu, cê leva pra puta que um pariu O papo é o seguinte, refiel Cê sabe que nós é o trem Olha aí essas ideias com o de homem Porque quem come com o de homem acaba dando tão bem Eu não falei de cunhal Cê tá se comprometendo A parte levanta É o resto do agachamento Me desenrola Pula o peco errado Pega e rebola Cê sabe o que esse meu nome é assim, irmão? Esse mano só dá papo todo Ele fala que eu abaixo e levanto Tá ligado não, parceiro? É o vivo e morto Só que a diferença é o aplicar, meu mano Que aqui eu tenho papo todo É que é vivo e morto, esse aqui tá vivo Esse aqui tá sempre morto Só que faltou disciplina Só que sou eu que termino Eu te falo, morto e morto no rima Essa aqui é a fita que eu vim te falar Essas ideias no tempo que dizia Cala sua boca, pulsa rima, bota e respeita Quem faz a real poesia Eu faço o fim Sabem que eu já tô de molho aqui Matos MC Taco fogo até no olho Pois Independente Hoje eu tô causando um alvoroço Pega a garrafa sem êxito de mágoa Porque eu te jogo no fundo do poço Tá tranquilo, irmão Tá ligado que eu vou te falar Que agora não é só com o fundo do cabaço Hoje você até falou Mas você tá ligado que você nunca vai conseguir fazer Da maneira que eu já faço Falou que vai me pôr no fundo do poço Esse é o esforço Tira meu espaço Eu já tava, você chegou atrasado E no fundo do poço foi onde eu dei o meu primeiro passo Sabe que você é freguês Torra paparopo Traquejando comigo de novo Acho que não aprendeu nada da primeira vez Traquejando com o fundo do poço E eu quero te matar Mas no fundo do poço não abre minha bala Porque eu já nasci lá Passa o olho, vou gaguejar quantas vezes for necessário E quantas vezes sou necessária Pra mim nunca mais gaguejar Não vai ser conta você E conta qualquer um que tiver na minha frente Eu tenho muito pra ensinar Muda o meu primeiro Eu errei de novo Você falou do erro de novo Vamos ver Eu deixei a nu na conta pra explodir Se você pisar nele eu me foda Eu deixei o jogo Você se fudeu Igual eu disse na última vez É que quem não pode errar sou eu Só que eu falei que é o dono do jogo Por isso que eu e eu tomei o tabuleiro Prado, você vai perder sete vez Porque eu que decidi os três sete erros Tá engalando, eu não te papi Não tem vontade, o Prado já tá no caminho Com certeza você nunca vai arrumar nada Porque eu vindo de matinho, eu tô sozinho Sabe muito que você já tá perdendo? Tá ligado tudo aqui, eu sigo meu caminho Eu tenho erro, o tabuleiro está Por isso eu tenho que aceitar E sou muito melhor que esse presente O Islands Hoje eu já jogo tempera aqui Que eu sou MC Que eu te papo o dia inteiro Você é muito melhor que meu caminho Só que de verdade hoje eu mato meu parceiro Porque de verdade eu vim fazer a rima rara Eu tenho boca pra calar e eu que vou calar primeiro Demorou parceiro, tá ligado que eu sou da rua Cê tem boca pra calar, então como uma atitude Primeira coisa a fazer, cê tem pra calar a sua Vem, eu badei em você De uma coisa eu sei Falou que era o dono do menino, joga o jogo valendo o game Que hoje eu deixo vocês em sua gameplay